Bruna Gomes lança recado a Bernardo ou não abdico disso por amor. Ponto e vírgula Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se há quase um ano, durante a participação no Big Brother. Apaixonaram-se e estão juntos desde então. A relação entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa segue de vento em popa. O casal está à procura da casa de sonho em Lisboa e a brasileira até já assumiu que pretende engravidar ainda este ano. Apesar de o nascimento do bebê poder vir a ocorrer só em 2024, sobre essa questão, até já tem um nome, seja rapaz ou rapariga. Ponto e vírgula Apesar de todo este clima de carinho e de muita cumplicidade, há algo de que a comentadora do programa A Experiência, da TVI, não abdica. Paz. Ponto e vírgula Já coloquei em várias situações a minha paz ou aquilo que eu realmente queria pelo outro. E nunca vale a pena. Toda a escolha que fazemos por nós, e só por nós, é aquela da qual não nos vamos arrepender. Não vai ter erro. Não tenha um manual de vida, é agir com o coração, que é o que faço. Mesmo que vá quebrar a cara lá na frente. Mas é a montanha russa que é a vida. Admitiu a vencedora do bebê desafio final, da TVI, em entrevista à revista Luz.